Amigas e amigos, o governo federal pretende renovar por mais 30 anos a concessão da ferrovia de Carajás, que liga a região de Marabá ao Maranhão e é utilizada para escoar a produção de minérios do nosso Estado. Para isso, está exigindo como compensação que a Vale financie uma ferrovia no centro-oeste do Brasil. Mais uma vez, a União está preterindo o Pará. Mais uma vez, está exigindo que o Estado contribua com o Brasil, esquecendo que o Pará só tem uma forma justa de contribuir com o nosso país, que é através do seu próprio desenvolvimento. Disso, nós não podemos abrir mão. Não aceitamos que o governo federal continue achando que demonstra respeito pelo Pará, trocando projetos relevantes para o Estado por nomeações e interesses particulares de seus aliados políticos locais. Isso não é prestigiar o Pará. Queremos ações concretas, queremos uma política de recursos e não uma política de discursos. Lembro que o Pará possui um projeto muito importante e que já apresentou para o mercado, para a sociedade e para o próprio governo federal. Trata-se de um projeto da ferrovia paraense, que pode, de fato, garantir maior dinamismo para a nossa economia, atraindo novos investimentos e gerando mais empregos. Queremos que esses recursos da compensação garantam a viabilidade da nossa ferrovia. Por isso, informo aos paraenses que, através da Procuradoria-Geral do Estado, estamos tomando as medidas judiciais cabíveis para impedir que mais essa injustiça aconteça. Esse posicionamento do governo federal, além de inadequado e inoportuno, é, sobretudo, ilegal. A ferrovia de Carajás tem seu maior trecho em território paraense e só existe para exportar minérios extraídos do Pará. Então, se alguma compensação deve existir e se ela deve beneficiar os brasileiros, que sejam beneficiados, primeiramente, os brasileiros que nasceram ou vivem aqui no nosso Estado.